Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O tema de hoje, ginástica cerebral. Comigo no estúdio da ETV está o especialista no assunto, diga-se de passagem, estudou na Universidade da Califórnia justamente essa matéria, Carlos Prado. Professor, muito bem-vindo. Satisfação grande estar aqui em Ponta Grossa no seu programa Lente Aberta. Agradeço a sua presença. Nós voltamos em instantes com Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje é ginástica cerebral. Comigo no estúdio, o professor de ginástica cerebral, Carlos Prado, que estudou esse assunto na Universidade da Califórnia. Professor, vamos começar pelo básico. O que é ginástica cerebral? Olha só, eu fiz parte de uma equipe que desenvolveu 32 exercícios simples de apenas um minuto. É interessante, quando a gente fala do cérebro, que ele é rápido e instantâneo. Qualquer pessoa pode fazer esses exercícios, Lente. A nossa intenção é conseguir que os dois lados do cérebro trabalhem juntos. É sempre importante conhecer que o cérebro é complexo, mas que, simplificadamente, ele tem dois hemisférios. O lado direito é o lado artístico, emoção, criatividade. O lado esquerdo é o lado científico-técnico, razão-aprendizado. Nós temos dois lados, usamos os dois. Você recebe a notícia que nasceu um filho que passou no concurso lado emocional, está a mil por hora. Já está preocupado um trabalho para fazer um relatório. É o lado esquerdo da responsabilidade agindo. Então, temos dois hemisférios, usamos os dois. Só que nem sempre eles trabalham juntos. E aí é que acontece o problema. A pessoa diz, eu li, mas eu não entendi. Eu quero lembrar, mas eu não consigo. Mostra que um lado trabalhou, mas o outro está travado, não está acompanhando. E aí esse desencontro é que faz o resultado ser ruim. O que nós queremos? Que os dois hemisférios se conectem, porque naturalmente quando eles se encaixam, a engrenagem do cérebro vai funcionar melhor. E isso vai aumentar a capacidade de memória, de autoestima, de aprendizado. Professor, conversávamos um pouco antes de iniciar o programa e o senhor mencionava 32 exercícios. Nós temos um bom tempo ao longo do programa, poderemos abordar todos eles, pelo menos parcialmente. Agora, sete, o senhor disse que as pessoas deveriam fazer todos os dias. Ou seja, você levanta, tudo bem, ainda mais nesse frio a gente levanta, mas não necessariamente a gente acorda. É verdade. E eu gostaria que o senhor mostrasse para as pessoas de casa quais são esses exercícios que nós deveríamos fazer todos os dias. Pelo que o senhor relata, são apenas sete minutos. É correto. Nós embasamos todo esse nosso trabalho no livrinho da ginástica cerebral. Ele é ilustrado, mostra cada um desses exercícios e coloca os sete principais pela manhã. Pode fazer em qualquer horário, mas de manhã vai ajudar que o dia renda mais. Então, antes de vir para o trabalho, para a escola, para os negócios. A gente recomenda começar o dia com um copo de água. Interessante que nós temos aqui a água. Chamamos ela de gasolina do cérebro. Por quê? A água conduz eletricidade. Quando você estuda o cérebro, ele é um órgão elétrico. As reações elétricas são bioquímicas. Exatamente. O neurônio, ele não tem boca, ele não fala. Como é que ele se comunica? Impulsos elétricos que ele transmite. Se a pessoa beber água, ela vai ajudar nessa transmissão elétrica. O raciocínio fica rápido. A memória funciona melhor. A gente até diz que carro não anda sem gasolina e que cérebro não funciona sem água. E quando você encontra alguém esquecido, você vai dizer, o melhor remédio é beber água. É de verdade algo simples, mas fundamental e que cada vez mais as pessoas não seguem. Eu me lembro, antigamente, criança, ia dormir, a minha avó colocava um copo de água na bezinha de cabeceira para a pessoa. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse hábito. É ou não é verdade? Verdade. Não só beber água de manhã. Ao longo do dia, nós dizemos que é importante beber dois litros de água. A pessoa pode dizer, mas é demais. Não. Se ela, de hora em hora, beber sempre um pouco de água, somando, no final do dia, ela terá tomado dois litros. Já me perguntaram, mas não pode beber logo três, quatro, cinco copos de uma vez? Poder pode. Mas, repara, se você hidratar muito o cérebro, depois a curva de desidratação vai ser acentuada. Se você, de hora em hora, hidratar, desidrata, hidratar, desidrata, hidratar, desidrata, é muito mais constante e uniforme. Então, o benefício para a atividade cerebral é maior. Então, a garrafinha de água que muita gente agora vem levando, virou moda, é mais do que indicada. E na hora de uma prova, especialmente, sem dúvida, a pessoa deve levar a garrafinha de água dela para beber água. Bebemos água, então. Qual é o segundo exercício? Nós enfatizamos a importância da respiração. Quando a gente estuda, falamos em quatro princípios para o cérebro ideal. Positivo, ativo, claro e energético. Se você pegar a inicial, P de positivo, A de ativo, C de claro, E de energético, forma pate, que em latim é paz, equilíbrio. Então, até interessante, quatro pilares que alicerçam a estrutura de raciocínio. Energético, nós começamos com a água e o oxigênio. A ciência diz que esses dois elementos são indispensáveis para a vida. Às vezes as pessoas dizem, ah, alimento, você pode passar um mês sem comer, fica fraco, mas não morre. Mas sem oxigênio, em três, quatro minutos, declaramos morte cerebral. Então, é importante a pessoa cuidar disso. Se eu vier aqui no manual do cérebro, eu vou ler uma frase apenas do nosso estudo sobre a respiração correta. Olha o que ele diz. Embora pequeno, nosso cérebro é guloso, consome 25% do oxigênio que respiramos. A linguagem do livro é simples e a pessoa já tem uma informação. Então, 25% vem para o cérebro. Ele tem um quilo e meio e a pessoa pesa 80 quilos. Então, veja a desproporcionalidade. Por isso que a gente diz, é guloso, né? 25% veio para cá. Quando uma pessoa diz assim, como é que é mesmo, hein? Sabe que eu não entendi. A gente identifica, ela respira errado. O cérebro dela está devagar. Precisa de oxigênio, que nem as luzes, voltagem. Se der problema na rede elétrica, cai a voltagem e a lâmpada fica fraquinha. Então, respirar corretamente. Como fazer isso? Acompanhe em casa com a gente. Sempre postura, costas retas. Mão no abdômen. Eu quero que o cérebro perceba. Eu não vou usar o tórax, que é a parte superior. Eu vou usar o diafragma. É só duas etapas. Primeira, pela boca, ar poluído. Nós temos que expulsá-lo para o pulmão ficar vazio e limpo. A mão vai ajudar, ó. Empurrando a barriga, obrigatoriamente o ar sai. Pulmão vazio. Segunda parte. Fecha a boca, pelo nariz. Aí eu estou assim. E vou fechando a boca. Inspirar, enchendo a barriga de ar. E jogar o ombro para trás. Porque nesse movimento a pessoa envia mais oxigênio para o cérebro. E repete. Sopra, fecha a boca. Inspira, enchendo a barriga de ar. Joga o ombro para trás. Depois relaxa. Tem gente que diz, fiquei tonto. É porque respirava errado. O cérebro diz, nossa, que diferente, né? Que estranho. Por que isso é importante? Se a gente for abordar doenças degenerativas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, quem é que estraga o cérebro mais rápido? A pessoa que respira certo ou a pessoa que respira errado? Provavelmente. Errado. Errado, porque oxigênio é vida. Ela pode não saber, mas respirando errado, a célula está estragando e deteriorando mais rápido. Se ela começar a integrar esses elementos, beber água, sair para caminhar no parque, respira fundo. Oxigenou a mente, ela tem mais saúde, mais vida. Eu já ouvi também as pessoas dizerem, isso é para quem tem idade. É um engano, porque quando nós vamos na escola, hoje em dia, é comum o professor reclamar. A criança é hiperativa, ela não se concentra, ela é irrequieta, é porque de pequena, ela já está respirando errado. Como que o professor ajuda? A gente faz até brincadeiras com a criançada. Imagina uma vela, sopra a velinha. Agora imagina uma flor, cheira a florzinha. Olha que divertido para a criança, ela nem percebe. Brincando, está fazendo exercício para o cérebro. A concentração aumenta, até o comportamento muda, porque ela se equilibra mais. E o professor fez uma brincadeira. Então, essas técnicas são muito simples, mas nós estamos falando de cuidar do cérebro. E nos Estados Unidos, lá na Universidade da Califórnia, essa pesquisa recebeu verba do governo, exatamente por ser considerado um método natural. A pessoa não precisa tomar medicamento nenhum, não precisa gastar dinheiro, beber água, respirar, é algo que ela faz. Mas se você for fazer uma enquete na rua com as pessoas, você bebe dois litros de água por dia? Você faz exercícios de respiração? A pessoa vai dizer, mas para quê? Porque elas não se dão conta que práticas simples e elementares energizam o cérebro. E ele é um órgão físico. Sem energia, não há função, não é verdade? Queremos, então, enfatizar o primeiro ponto. Encheu o tanque, bebeu água, respirou. Aí diz, e agora? O que eu faço? Ah, tem que calibrar o pneu, né? Porque de pneu furado, o carro não vai para frente. Então, olha que interessante. A pessoa, agora, vai trabalhar a clareza mental. Como que eu vou conseguir que o meu cérebro tenha clareza? Tem pessoas com a mente confusa. Ela fala, você diz, não entendi nada. Não tem pé nem cabeça. Colocar ordem no raciocínio. O cérebro usa cinco sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Nós destacamos dois sentidos mais fortes. A visão e a audição. Até porque, quando você estuda o cérebro, 78% da estrutura cerebral é ocupada pelo órgão da visão. 17% pela audição. 3% pelo tato. E só 1% pelo olfato e pelo paladar. Olha que desproporcionalidade, né? 78% para visão, 17% para audição. E o resto ficou somado 5%. É muito pouquinho. Então, esses dois sentidos, eles predominam. O raciocínio depende de como a pessoa vê e de como a pessoa ouve. Mas a gente vai analisando o que é diferente. Ver e enxergar. Ouvir e escutar. E eu sempre gosto, quando falo do assunto, de dar exemplos para as pessoas em casa. Ouvir e escutar. A pessoa está em casa, ela está assistindo televisão, vendo o seu programa lente aberta. Deu um intervalo, o outro se levanta para ir na cozinha, ela vai pedir um copo de água. Já sabe, tem que beber água. A pessoa diz, está bem. Ele ouviu você pedir. Vai lá, 5 minutos depois volta, o que costuma acontecer? Esqueceu. Ai, a água, eu não lembrei, desculpe. Não prestou atenção. Repara que é diferente. Ele ouviu, mas ele não escutou. A gente tem vários exercícios. Um deles, para escutar melhor, você pode fazer junto com a gente. Duas mãos, polegar sinal de positivo, apoia atrás da orelha, estica o indicador e faz massagem. Parece complicado, mas é massagear a orelha da forma que a pessoa preferir. Bem agradável, simples, sem apertar, nem machucar. Começa na parte superior, vai fazendo uma vez, duas vezes, três vezes. E sempre vai deslizando desde a parte de cima até a parte de baixo. À medida que ela vai massajando, lembra que é um minuto, é o tempo do exercício, ela vai dizer, nossa, a orelha está ficando quente. Ela vai estimulando. E à medida que a orelha esquenta, a pessoa vai dizendo, nossa, o som está ficando mais vivo e mais forte. É um efeito perceptível instantâneo. O que a gente estuda? Quando a gente volta, sempre a nossa base é a nossa pesquisa. E aqui nos exercícios, vem colocado. O personagem está massageando a orelha e ele explica. No pavilhão auricular, é o nome da orelha, existem mais de 400 terminações sensíveis. Nós temos pontinhos ao longo da orelha. São terminações delicadas. Quando você massageia, essas terminações abrem, elas expandem. E isso faz a pessoa escutar melhor. A gente fala do idoso que reclama de audição. Ah, como, onde? Porque quando a gente envelhece, o organismo vai encolhendo e murchando. E isso é gradual. À medida que ele vai fechando, a anteninha obstrói. E aí ele diz, ah, e se isola. Porque não escutando bem, ele sente vergonha. Eu não sei o que estão falando. Melhor eu ficar no canto. Agora, quando ele entende que ele pode fazer exercício, acordou, bebi água. Saí para passear no parque e respirei fundo. Cheguei em casa, fiz massagem na orelha. Estimulei essas anteninhas, estou escutando melhor. Posso ir no clube jogar baralho com os amigos? Posso ir no baile dançar? A qualidade de vida dele interage e ele se sente melhor. Isso é qualidade mesmo. Na escola, ajuda a criança que não presta atenção. A gente, muitas vezes, repara que o aluno está presente, mas que a mente dele está completamente alheia. Entra num ouvido, sai pelo outro. Porque essas anteninhas podem bloquear. No caso de uma criança, nosso entendimento é que ele vem para a escola de casa. E que na família podem haver conflitos. O casal discute, briga, xinga. De repente, a presença de um pai alcoólatra, que fala coisas inconvenientes para se defender. O Joãozinho não quer escutar. Ele vem para a escola com trauma, bloqueio, não quer escutar. Então, enquanto o professor fala, ele não aprende. Quando a gente faz um exercício dessa natureza, é físico, real. Ele obriga que a anteninha que está obstruída abra. Olha, ele presta atenção. Chega a prova, vai vir a pergunta, isso assim, assim. Eu lembro, o professor disse, nós temos então como introduzir exercícios de um minuto. Repare, não atrapalhe a aula do professor. Ele também não precisa de verba. Ele tem um livrinho, que é um manual, que vai indicar. Tem uma tabela que ele vem, ó. Exercícios para audição. Quando não escuta bem, são quatro exercícios diferentes que ele pode fazer, até revezando ao longo da semana com os alunos. Escutar é fundamental, até para evitar acidente. Eu vou na Petrobras, participo da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Quando o funcionário escuta bem, ele identifica o barulho da máquina. Essa máquina está estranha. Vamos lá verificar. Antes dela explodir, de ter algo de maior proporção, ele já está fazendo uma manutenção e uma revisão. Então, isso é fundamental quando você está, até numa empresa, cuidando de evitar os acidentes. Enxergar é diferente. Ver e enxergar. A pessoa de olho aberto pode não prestar atenção nas coisas. Você diz, olha, o papel está na mesa. Ele vem, olha, olha, segura o papel, não achei. Ele vê, mas não enxerga, não registra a imagem. Imagina o degrau, ele tropeça, cai, quebra braço, quebra perna, se acidenta. A gente, quando estuda a questão da visão, é um pouquinho até mais complexo, porque nós falamos da vista cansada. Na sociedade atual, nós estamos cada vez mais em quatro paredes, com luz artificial, avanços tecnológicos, o tablet, o celular, o computador, o joguinho eletrônico para a criançada, tudo com uma tela luminosa que agride o olho. E isso vai estragando o sistema visual, porque não é um dia só, é um processo repetitivo, que deixa o sistema visual desregulado. Aí ele diz, preciso de ajuda. Quando a pessoa não enxerga bem, ela pega óculos de grau, que de fato ajuda. Agora eu enxergo. Mas para o cérebro, que é o que nós estudamos, o grau tem um inconveniente, que o cérebro acostuma. E aí, ele, pelo resto da vida, depende do grau e só faz o grau aumentar. Nós desenvolvemos uma técnica, como enxergar sem grau. Olha que interessante. Isso é muito conhecido, chama furo estenopeico. A pessoa pode até fazer a experiência. Um buraquinho, se ela olhar pelo buraquinho, ela diz, nossa, a imagem fica realçada. O que foi desenvolvido? Múltiplas perfurações. Em vez de ser um buraquinho só, aqui são muitos furinhos, que têm formas de pirâmide. Eu quero que você coloque, Ney, para você experimentar o efeito que isso vai causar quando você tiver que ler e enxergar alguma coisa. Primeiro ponto, não tem grau, qualquer pessoa pode usar. Ficou elegante? Hã? Ficou elegante? Fica, é bonito. Não fica... É diferente, né? Se você tivesse um alfinete, o alfinete atravessaria, ele é vazado, furado. Eu vou te dar uma folha pequenininha. Leia qualquer palavra aqui, uma coisinha qualquer para você reparar o foco que ele define na imagem. Ok. Vamos lá. Carlos Maurício Prado. Isso. Técnica científica. Você vê que você está lendo. Sim. Levante o óculos furadinho do seu olho para você não estar sem ele e com ele. Qual que é a diferença? O campo visual, na realidade, fica maior. Quando você está com ele, né? Exato. Coloque de novo que você vai ver. Nossa, a letra fica grande, preta, forte e viva. O furinho, ele faz o cérebro reagir e prestar atenção. É algo muito simples, natural, não tem grau, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de experiência, mas está exigindo que o cérebro preste atenção. Muita gente que usa grau, Ney, na hora de ler um livro diz, eu acabo sentindo sono, durmo e não lembro do que está valendo, porque grau é monótono. Esse furinho, se você reparou, ele obriga o cérebro a ficar vigiando. Não tem como dormir. E como a letra cresce e fica preta, ele dá contraste, ele presta atenção, não esquece. Um outro detalhe, a gente recomenda no computador, esses furinhos, eles filtram a claridade. Por que que computador cansa? Porque a tela luminosa tem uma radiação invisível que agride e estraga a vista. Então, você pode usar ele como um elemento de prestar atenção, mas também como um elemento de proteção para a claridade ser eliminada, enxerga, mas não cansa. Olha que interessante para as obrigações que a gente tem de trabalhar no computador, de leitura, de tudo mais. Quanto custa um óculos como esse? Olha, um óculos como esse, ele custa na faixa de R$ 95,00. E nunca estraga, não tem grau. Ele exige uma máquina especial porque esses furinhos, eles não são quaisquer furinhos, eles têm uma especificidade milimétrica num formato piramidal que a luz, ao atravessar, ela é conduzida dentro desse furo e é ela que modifica a forma como o olho incide no foco. Então, é natural, mas eficaz no trabalho de prestar atenção. São coisas inovadoras, interessantes, diferentes, que às vezes a pessoa nem nunca ouviu. Como enxergar sem grau? E isso se encontra à venda em óticas, não? Não, nós temos no nosso site, dentro do nosso trabalho, nós temos um site que a pessoa pode pesquisar, é www.ginasticacerebral.com. O nosso site não tem BR, é assim mesmo, ginasticacerebral.com. Lá tem histórico, benefícios, curiosidades, exemplos de exercícios. Tem loja virtual que a pessoa pode encomendar o livrinho pelo site e receber em casa. Tem esse trabalho com óculos furadinho, o nome é óculos reticulado, é um nome científico. A gente apelida de furadinho porque ele parece uma peneira, todo furadinho. E, interessantíssimo, para uma pessoa de idade que já não enxerga bem, você notou como a imagem se torna, nossa, meu filho, agora eu enxergo tudo. Quando eu vou nos grupos de terceira idade, a gente faz o exercício de escutar melhor. Eu já vi senhoras no final da minha palestra dizer assim, sabe, professor, vim aqui lhe parabenizar, porque vem as pessoas, eu não entendo nada. O senhor fez o exercício, olha, eu escutei tudinho, entendi a palestra inteira. São coisas de depoimentos das pessoas que emocionam, da gente dizer, nossa, que bacana algo sem recorrer a coisas caras, que às vezes estão fora do alcance de uma pessoa comum, é ou não é verdade? E que ela vai ter um benefício real na vida. Professor, até agora foram quatro exercícios, não faltam outros três em relação ao dia a dia. Eu quero falar com o senhor sobre outros tópicos também. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é ginástica cerebral. Comigo no estúdio, o professor de ginástica cerebral, Carlos Prado. Professor, falamos sobre quatro exercícios matinais e com riqueza de detalhes sobre a importância de cada um deles. Falamos sobre o fato de se beber água pela manhã, a importância da água, a respiração de maneira adequada, exercícios para ouvir melhor e um equipamento, o óculos reticulado piramidal, ou furadinho, como o senhor diz, que literalmente ajuda a ver melhor. Mas quais são os outros três exercícios que a gente deve fazer toda manhã? Então, calibrar o pneu do carro é um dos meus preferidos. Eu chamo o exercício da felicidade, porque ele é para autoestima. Todo mundo sabe na estrada, furou o pneu, o carro para. A pessoa triste, cansada, desanimada, não aprende, não produz, a vida dela não vai para frente. É muito importante a pessoa ter essa sensação de plenitude, de vontade. Como que ela vai conseguir ter essa autoestima forte? Parece inalcançável. Mas, na verdade, nós temos uma glândula, chamada timo, que interfere muito no bem-estar e no humor das pessoas. Quando a gente até fala, é possível uma pessoa negativa ficar de bom humor? É. Depende da produção de hormônios. Novamente, se eu venho ao Manual do Cérebro, eu vou consultar esse exercício de autoestima. Ele diz, no centro do peito, a glândula timo produz serotonina, hormônio da alegria e da felicidade. Ela fica bem aqui. Ela é menor que um grão de arroz, pequenininha. Mas olha que importância que ela tem. Ela produz esse hormônio, que dá contentamento, plenitude. Pessoa de sucesso, ela sempre chega peito aberto. Ela tem uma postura elegante, uma energia contagiante. E a pessoa triste, você de longe já vê ela toda encolhida assim, não é? Você até nota, fulano não está bem, olha lá. Todo assim, cabisbaixo. Eu digo pneu furado, não é? Está assim, bem travado. A glândula, ela sufoca. Ela não tem espaço. Então, a produção de serotonina diminui. Sem essa substância, o cérebro sente medo. Porque essa substância que é a substância da felicidade. Então, como que nós vamos ajudar nesse quesito? Postura é sempre importante. Sentar com costas retas. Cruzamos pés. Qualquer pé. Qual é a intenção de cruzar o pé? Fazer energia circular ao longo do organismo. Se você coloca os dois pés no chão, a energia está parada. Se você fecha, há uma circulação que é importante para a energia desobstruir. Em seguida, abrimos os braços como Cristo Redentor. Eu falo que o melhor modelo é o Cristo Redentor, porque o braço aberto faz a glândula expandir. E é isso que nós precisamos. O segredo do exercício é girar as palmas das mãos para trás. Quando a gente coloca a palma da mão para trás, polegar apontando para o chão, é como se você tivesse invertido o cérebro. Ele estava assim, colocou ele ao contrário, de ponta cabeça. Fugir da rotina. É algo simples, mas mundo padrão mental. Você diz, opa, o que foi? Ele tem que sair daquele estado que ele estava e entrar em outra frequência. Nós cruzamos os braços, é importante cada braço ir para um lado, para fazermos o entrelaçamento das mãos, porque os hemisférios têm que se unir e trabalhar em conjunto. Para dentro, em direção ao peito, nós vamos aprender a nos abraçar. Autoestima, eu mesmo estou me abraçando, em vez de abraçar os outros. E o cérebro, ele responde emocionalmente, afeto, aconchego. Eu me amo, eu gosto de mim, sou especial, me sinto bem, sou capaz. Na terceira idade, as pessoas têm muita solidão. Já acontece a viúvez, né? Às vezes, no casal, um já se foi, o outro está sozinho. E aqui, olha que importante, a própria pessoa se aconchegando. É algo simples que ela pode fazer. Nós também vamos além colocando ponta da língua no céu da boca, prática que os yoguis na Índia realizam. Eles dizem que isso ativa o cérebro, e nós, com ressonância magnética, comprovamos que é real. Você está aí parado, tem uma atividade cerebral determinada. Coloca a ponta da língua no céu da boca, mede novamente, e é intensificada. A energia da mente expande. É interessante, né? Como já se faz isso sem noção. Como respirar é importante? A gente aproveita e... Sopra o ar, fecha a boca. Pelo nariz, inspira. Coloca a ponta da língua no céu da boca. E espera, deixa o cérebro receber o oxigênio. Abaixa a língua, sopra o ar. Fecha a boca, inspira. Ponta da língua no céu da boca. Sempre um minuto, né? A pessoa faz um pouquinho, repete duas, três vezes. Depois coloca os dois pés no chão. Faz o abraço. Traz as mãos para frente, tocando as pontas dos cinco dedos que eu falei, são os cinco sentidos. Intensifica a conexão para os hemisférios se equilibrarem, emoção e razão. Eles trabalharem juntos e relaxam. Aí a pessoa diz, nossa, tem uma sensação diferente de relaxamento, de bem-estar, de tranquilidade. Às vezes a pessoa diz, me senti até mais leve, porque quando ela fez esse movimento, toda essa tensão ela eliminou. E, ao se abraçar, afinal, alguém gosta de mim. Nem que seja eu, na verdade. Olha que importante. Sabe que a gente, às vezes, desconsidera, quando a pessoa estuda muito, ela pensa que tudo tem que ser complicado. Na verdade, o que funciona é o simples. Eu, numa vez, fui numa escola que os professores diziam, aqui não adianta, professor, os alunos são rebeldes. Já era, assim, no segundo grau, agora mudou tudo a denominação, mas eram adolescentes de 15, 16, 17 anos, na periferia. Era realmente um ambiente pesado. Aí eu disse para os professores, mas nós temos que investir, nós estamos aqui para experimentar. E eu, quando cheguei, realmente eu disse, nossa, vocês têm razão, é pesado. Mas vamos fazer uma coisa diferente, fugir do óbvio. No sábado, vamos montar uma, assim, sabe, dessas gincanas, que todo mundo tem que participar. E na gincana vamos incrementar com alguns exercícios e chamar os pais para virem. Então, eu bolei um exercício que o pai e a mãe tinham que ficar vendados e só com as mãos as pessoas iam passando e diziam, não, meu filho é esse. Ele tinha que descobrir quem era o filho com as mãos. Rapaz, que vergonha. Pai nenhum acertou quem era o filho. Mãe, duas ou três. Quando terminou, agorizado, olhava para o professor assim, está vendo como é na minha casa? Ninguém me abraça, ninguém nem me toca. Aí você diz assim, nossa, fazer um exercício de autoestima na escola não é à toa, é necessário. Porque você não sabe em casa que tipo de ambiente a pessoa está. na outra semana, quando nós voltamos para fazer as... Nossa, todo mundo... Mas como é que é mesmo? Faz assim, faz assado. Era outra atitude. Porque foi ali algo... Eu disse assim, eu nem imaginava que teria repercussão, mas foi real, sabe? Já viu o que é uma criança passar na frente do pai e o pai não saber quem é ela? Você não saberia quem é seu filho? Sim. Como é que um pai não sabe quem é o filho dele? Que distância é essa? Então, aquela rebeldia, não é à toa, né? Ele está querendo chamar a atenção, me enxerguem, me vejam. E na hora que você modifica, que você mostra, não, nós estamos aqui para colaborar, para trazer para você o que você não tem. Aí ele diz, então, eu quero, porque é justo o que eu estou precisando. Precisando. Foi incrível. Nós tivemos, dali para frente, resultados maravilhosos. E, às vezes, na própria empresa, o funcionário pode estar se sentindo diminuído, não valorizado. Então, você começa a fazer, às vezes, não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Olha que bacana, calibrar o pneu do carro. Eu sei que o tempo é curto, mas tem um exercício, com as duas mãos, dedo indicador e o médio. A gente faz esse movimento no centro da testa. Esse já seria o sexto exercício, então. É, esse é o sexto. Esses pontos, eles são de acupuntura. Essa massagem circular, ela provoca um aumento de circulação de sangue. Essa região do cérebro, a testa, chama córtex frontal. É a parte inteligente do cérebro. A massagem, na verdade, é como um elevador que está puxando toda a energia para a parte superior. Atenção, concentração, planejamento, criatividade. Porque vai ativar a circulação sanguínea e o sangue levou oxigênio. Exatamente. E aí, provoca neurovascular, neurológico, de atenção, vascular, de sanguíneo. Então, você, ao tocar, chamou a atenção. Ao massagear, melhorou a circulação. Não é à toa, porque também, se você observar, a gente cansado faz assim, não faz? Estou tão cansado. Olha que interessante. Nós, buscando, já nas coisas naturais das pessoas, comprovações científicas. Faz também, você está aí parado, tem um nível mental. Massageia a testa, mede. Nossa, como a atividade cerebral aumentou no córtex frontal. Então, vamos procurar. O que é que tem ali? São esses pontos de acupuntura. Então, esse exercício, antes da prova, antes da reunião com o chefe, antes de você apresentar um programa, para o aluno prestar atenção na aula, antes de ler um livro. Você pode, durante o dia, até já me perguntaram, ah, meu pai teve AVC. Eu digo que aqui no manual do cérebro, olha que interessante, as ilustrações, elas são ricas, que mostram a filha fazendo massagem na testa do pai. A gente também pode fazer numa pessoa que teve problema. Então, é bacana que você faz em você, mas ajuda os outros também. Um sétimo exercício, a pessoa pode até fazer de forma simples, caminhar. Sedentarismo para o cérebro é mortal, mata o cérebro. Porque se você ficar parado, o cérebro para. As pessoas de idade começam a ficar muito paradas. Então, a gente diz, não, saia, caminhe. Enquanto você caminha, os movimentos obrigam o cérebro a ficar acordado, trabalhando. Bebê que engatinha é mais inteligente do que bebê que não engatinha. E olha o crime que se faz, coloca a criança em aqueles cercadinhos, andadores, presa na cadeirinha, fica quietinho aí que a mamãe está cansada. Gente, não pode? Criança precisa de atividade. Por quê? Enquanto ele engatinha, se você observar, ele tem que mexer mão direita e perna esquerda. Mão esquerda e perna direita. Mão direita e perna esquerda. Tem que fazer um movimento coordenado, que exatamente faz com que, é como se tivesse uma linha e agulha costurando o lado direito e esquerdo, fazendo a conexão neurológica ficar firme. Quando o bebê engatinha, chega o momento que o cérebro está pronto, ele levanta, ele caminha, e depois ele tem um bom desenvolvimento cognitivo, porque o cérebro dele ficou firme. Quando, hoje em dia, a gente vai na escola e identifica isso, que a criança é hiperativa, que ela não se concentra, você vai investigar. Se o filho engatinhou, quando ela, ah, engatinhou um pouquinho, já vem lá de antes. Essa questão de respirar também, bebê respira certo, por instinto. A barriguinha do bebê abaixa e levanta, você já notou isso? O bebê respira com o diafragma. só que a gente vai tendo maus hábitos, come demais, o estômago pesa, ansiedade, a respiração vem para cima, não faz exercício, músculo fica flácido, não funciona mais direito, aí a respiração começa a ficar superficial em vez de diafragmática. Então, esses recomendações, bons hábitos que a gente procura inserir no dia a dia da pessoa fazem diferença de fato. Dois tópicos eu acho que gostaria de esclarecer com o senhor. O primeiro deles, se a pessoa não tem o óculos reticulado, ela tem um outro exercício para a visão que possa fazer de manhã cedo? Tem, ela pode de maneira assim, quando está com a vista cansada, esfregar as mãos. Se você esfregar uma mão na outra, vai sentir que a mão esquenta. Perfeito. Aí você fecha os olhos e essa mão aquecida você coloca sobre seus olhos. Deixa ele absorver esse aquecimento das mãos. Depois, quando você tira a mão e abriu, você vai dizer, nossa, parece que ficou mais forte, mais iluminado, porque você relaxou a vista. Perfeito. É algo simples, mas usar o óculos, ele é importante em tarefas como computador. Hoje em dia, até a quantidade de jovem usando o grau aumentou muito, porque computador estraga a vista. E aí você, durante o trabalho, não tem tempo de uso. A gente recomenda meia hora, uma hora, mas no computador, se você ficar ali duas horas, três horas, você trabalha com ele, porque, lembra, o furinho filtra e aí a vista não cansa, não cansando, ela não estraga. Não estragando, o grau não é necessário, né? Você tem a vista boa, eu usava grau, não uso mais nem. Puxa vida, que grau usava? Eu tinha três graus, há 15 anos não uso mais óculos e eu usava óculos de criança. Impressionante. Em relação a caminhada, então, o senhor está sugerindo sete exercícios de um minuto cada. Caminhar um minuto dentro de casa? Não, caminhar aí já seria caminhar, eu digo assim, se a pessoa ter uma vida saudável, sair para caminhar todos os dias, mas esse de um minuto, você pode, sentado, fazer um movimento semelhante à caminhada, entendeu? Você faria essa substituição. Mas, quem tem um tempo disponível, todo dia saia, dê uma caminhada de 15 minutos, meia hora, em vez de ir na padaria de carro, vá na padaria a pé. Para que pegar o carro na padaria? Que comodismo é esse? Professor, estresse. Nós vivemos num período muito conturbado. Conversávamos antes do programa também e o senhor falava que, provavelmente, a depressão venha, nos próximos anos, a superar em problemas de saúde pública, questões coronárias, por exemplo, ou até mesmo ligadas ao câncer também. então, é um problema de saúde pública a depressão. Não é um estado de espírito, ao contrário do que muita gente pensa. Simplesmente isso. Olha, a gente estuda que a memória tem três inimigos. A insônia, o estresse e a depressão. Cada um deles age no cérebro de uma maneira. Por que que a insônia prejudica? Porque o sono, a hora do repouso, permite ao cérebro se recompor para no dia seguinte estar preparado para as novas atividades. Quem não dorme bem, nós estudamos que uma noite mal dormida, em vez de gastar mil neurônios, que é a taxa normal de consumo, gasta 10 mil neurônios. Então, isso, se você for acumulando, a pessoa não dorme mal uma noite só, se fosse uma noite só não dava problema. É porque aquilo é repetitivo. Imagina, ela envelhece 10 anos em um. Não é? Porque em vez de mil ela está gastando 10 mil. Mas não é só isso. Além da insônia, quem fuma cada maço de cigarro consome 2 mil neurônios do cérebro. Se uma pessoa é um fumante inveterado, fuma 4 maços, já consumiu 8 mil neurônios sem necessidade. Quem usa drogas, uma dose de cocaína instantaneamente, Ney, olha que números são impressionantes, 40 mil neurônios do cérebro desaparecem. Por isso, você já lidou com uma pessoa que é usuário de drogas? Ele não fica assim meio apatetado, meio sem identidade. Porque é como, sabe aquele queijo suíço cheio de buraco? O cérebro da pessoa começa a ficar cheio de buracos. As conexões começam a se perder. Aí ele começa a ficar meio sem identidade, sem memória. Quando a pessoa bebe no alcoolismo, ela deu uma bebedeira, 10 mil neurônios perdidos. Por baixo. Então, isso tudo é um prejuízo para o cérebro da pessoa. Eu concordo, mas dentro desse quadro de depressão, existe algum exercício, por exemplo, para combater o estresse? Olha, esses sete exercícios, eles vão ser fundamentais, é como uma manutenção técnica preventiva. Todo dia de manhã, você está gastando os sete minutos, conseguindo que o cérebro se equilibre. Equilíbrio é tudo para a saúde da pessoa. Como você está agindo nos pontos chaves, você já vai conseguir diminuir o estresse. Mas tem um exercício no nosso livro, se você pegar e apertar a batata da perna de uma pessoa, você pensa assim, puxa, o professor está falando do cérebro foi apertar a batata da perna. Quem ouve, parece que não tem lógica, só que nós temos um nervo óptico que ele sai do cérebro, passa pelas costas, pelo quadril e vem direto até o calcanhar. Esse nervo é o calcanhar de Aquiles que é o ponto fraco. Se ele estiver retezado, é porque a pessoa está estressada. Ela vai começando a ficar assim e aí, se você apertar que ela diz, ai, dói. Ela está estressada. Então, agora, você tem como saber que uma pessoa tem estresse. e você vai dizer, então, tudo bem, mas como que eu vou fazer? O livrinho mostra também, é complicado fazer de roupa, você teria que, de preferência, estar mais à vontade com uma bermuda, mas você faria movimentos circulares com o pé, estaria fazendo um movimento de massagem nessa rotação e outro aqui, com as duas mãos, um aqui e outro aqui. E à medida que você vai fazendo esse movimento, esse nervo que está retezado, você está começando a eliminá-lo. Isso nas duas pernas. É, e você vai saber sentir assim, se você apertar a perna direita e ela dizer, ah, não doeu, tudo bem. Lado direito é comandado pelo cérebro esquerdo, mentalmente, ela está tranquila. Se você apertar a perna esquerda e ela dizer, ah, doeu, lado esquerdo do corpo é controlado pelo cérebro direito, emocional. Você já sabe, você está com algum problema emocional na família, no trabalho, no casamento, com o filho, com o pai, com o vizinho, sabe com quem, mas que tá, tá. Se ela disser que doeu os dois, ela está com um problema mental, diz, trabalho demais, tem três turnos para, sabe, poder hoje em dia às vezes ganhar a vida, né, você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E cansa. Então, mentalmente, vai refletir no lado direito do corpo. emocionalmente, vai refletir no lado esquerdo do corpo. Olha quantos segredos o nosso livrinho tem. Ele mostra estresse nível um é pescoço, quando dói só pescoço, tá tudo bem. Quando dói costas, já é estresse nível dois. Quando dói batata da perna, é estresse nível três. Já tá no nível máximo. Tanto que tem gente que reclama de câimbra. Ou que diz, eu tropecei na rua à toa. Não foi à toa. É que ela já tá com o músculo tão duro que ela não conseguiu levantar o pé pra subir o degrau. Rapidamente também, professor, eu sei que existem exercícios pra tudo. Problemas gástricos, por exemplo, já que as pessoas comem tão mal hoje em dia. Existe algum exercício pra melhorar a gestão? É, alimentação mesmo, né? A gente tem aqui uma página que a gente vai entrar nesse quesito de alimentação. Vai mostrar aqui pra você, ó, alimentos, coma frutas, coma verduras. Aí já não é o cérebro. É a parte, você tem que cuidar do que tá entrando mesmo de verdade, né? Ou seja, não existe um exercício pra ajudar o cérebro a comandar a gestão, entre aspas. Não há como fazer isso. Aí é o que você come mesmo. Mas o equilíbrio dos alimentos é muito importante, né? Até se você começa a comer mais frutas, mais verduras, você mastiga uma alface, a boca fica molhada. Ela tem água. você come uma melancia. Tem água. Então, até eu falei de beber dois litros de água, se uma pessoa é muito conhecedora, vai dizer, ah, o professor tá errado. É que a gente fala no geral, não é verdade? Se você cuidar muito bem da sua alimentação, pra você pode ser que um litro e meio de água chegue. Mas, no geral, como as pessoas comem batata frita, frituras, e etc., ela precisa de dois litros. Entende? Assim, pra até uma pessoa que tenha mais conhecimento, talvez coloque assim que são informações. A gente procura estar falando pra um público mais abrangente, né? Eu entendo. Professor, estamos chegando ao fim do programa. Que mensagem final o senhor deixa? Olha, eu deixo a mensagem que é possível ajudar o cérebro a funcionar melhor. Tecnicamente, ele é um músculo do corpo. Se você relegar, ele é um segundo plano, ele encolhe a atrofia. Se você estimular, ele cresce e desenvolve. E essa é a proposta da ginástica cerebral, né? Sem grandes elementos, você pode fazer esses exercícios em casa, na escola, no trabalho, introduzi-los na sua vida e ter um rendimento melhor. Lembrar do nosso site, que eu falei, se não anotaram, é www.ginasticacerebral.com. O nosso site não tem BR. Ele é assim mesmo, ginasticacerebral.com. Lá tem muitas informações, tem a loja virtual que pode encomendar o livro pelo correio. Quanto custa o livro? O livro custa 40 reais, vem com uma apostila. Lá nós temos músicas clássicas que ajudam o cérebro. É uma outra parte do nosso estudo que não falamos. Eu sei que aqui no Paraná, se a pessoa não tiver internet, a livraria Curitiba, tem o livro da Ginástica Cerebral à venda. Isso para algumas pessoas pode ser mais fácil. O bacana do site é que tem muitos outros materiais. Tem DVDs, tem os CDs de música, tem o óculos reticulado para ela fazer essa experiência de enxergar melhor. Enfim, eu tenho tido resultados espetaculares com a Ginástica Cerebral. Lembrar que não precisa de nada especial. o livrinho é apenas o apoio, porque ele vai ter as explicações. O índice, dificuldade de leitura, botão cerebral, página 25. É bem objetivo. Antes de ler o livro, eu tenho que fazer o exercício 25. Então, você tem a orientação. Ah, eu tenho medo de dirigir. Você vem aqui, visão espacial, noção de distância, botão do equilíbrio, página 27. Então, está bem explicadinho o que você tem que fazer para cada problema que você tem. Professor, Carlos Prado, muito obrigado pela participação hoje no Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais, a TV Educativa de Ponta Grossa. Eu espero que o senhor retorne à cidade em breve e que a gente possa falar um pouco mais sobre os outros exercícios que nós não nominamos aqui. Eu adorei, Ney. Achei uma oportunidade, uma experiência única, poder passar todo esse conhecimento para os seus telespectadores. Espero também poder voltar um dia. Professor, muito obrigado novamente e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo. O Lente Aberta volta na semana que vem. Um grande abraço. E aí 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 E aí